No exterior do tribunal, centenas de opositores ao Osnimo Barak envolveram-se em confrontos com a polícia após a leitura de uma sentença que muitos consideram demasiado branda. Os manifestantes terão começado para tirar pedras aos polícias e tentaram impedir a passagem de uma furgoneta policial. Pelo menos umas 20 pessoas ficaram feridas nos confrontos, 4 foram detidas. 5 mil polícias e 2 mil militares tinham sido requisitados para garantirem a segurança desde que é já considerado o julgamento do século no Egito.